Uma sala que está sendo reformada tem a forma do polígono ABCDEF, da figura abaixo, cujos ângulos são todos retos. Então, aonde está essa figura, pessoal? Eu coloquei ela aqui separada, no slide. Essa é a figura, tá? A figura está aqui porque eu vou fazer a solução em cima dela. Mas antes de fazer a solução, pessoal, tem mais um pouquinho aí da questão. Olha a questãozinha aí da FGV. Olha aí a questãozinha. Vamos lá. A sala foi pintada, teve o piso coberto com uma cerâmica e o marceneiro Jorge foi encarregado de fazer o acabamento, colocando o rodapé em toda a volta da sala. Para isso, ele precisava calcular, isso aqui que é importante, tá? O perímetro desse polígono. Mas as únicas medidas que estão no desenho são CD igual a 10, DE igual a 6 e EF igual a 5. Entretanto, a pessoa que fez o piso lembrava-se que, olha lá, pessoal, tinha gasto 78 metros quadrados de cerâmica para cobrir o quê? Todo o chão. Ou seja, pessoal, a área total da figura é quanto? 78 metros quadrados. Grava isso que é importante. Assim, Jorge pôde calcular o perímetro da sala. O perímetro do polígono da figura acima é... Então, pessoal, vou voltar para a figura. Relembrando, qual é o valor da área total? Vou colocar aqui, olha, a área total. Ela vale 78 metros o quê, pessoal? Quadrados. Esse é o valor da área total. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Isso aqui é um tipo de questão que cai em muita prova, pessoal. Independente da banca, FGV, CIS, Gran Rio, Carlos Chagas, CPI. Pessoal, sempre cai uma questãozinha delas. Aí, o que eu vou fazer? Olha o que o tio Marcos vai fazer. Eu vou fechar aqui a figura. Vou dar um traço aqui dentro da figura. E vou dividir essa figura em duas partes. Se esse pedaço vale 6, pessoal, aqui também vale 6. Acompanhe o raciocínio. Esse pedaço todo, ele vale 10. Ele vale 10. Só que aqui eu já tenho 5. Então, consequentemente, aqui vale quanto? 5, porque 5 mais 5 vai dar os 10. Aí, acabou, pessoal. Olha lá. A área do retângulo. Repete aí na sua casa a área do retângulo. É base vezes altura. Então, sem trocar muita ideia, 10 vezes 6, 60. Então, essa área aqui, ela vale 60 metros quadrados. Mas, tio Marcos, você não falou que era 78? Sim. Então, 60 para chegar a 78, falta quanto? 18. 18 metros quadrados. Mas o que o tio Marcos falou? A área do retângulo é base vezes o quê? Altura. Então, pessoal, é uma questão de nomenclatura, tá? Então, base vezes altura. O que eu vou fazer? Se a base vale 5, a altura vale quanto? Aí, a gente vai descobrir. 18 é igual à base, que é 5, vezes a altura. Então, a altura vai ser igual a 18, dividido por quanto? Por 5. Que vai dar 3,6 metros. Então, esse seria o valor da minha altura. Então, pessoal, olha que legal. Se eu descobrir que esse pedaço vale 3,6, esse pedaço também vale quanto? 3,6. Consequentemente, eu já tenho base para achar o quê, pessoal? O perímetro da figura. O que é o perímetro? É a soma a dois lados. Então, pessoal, perímetro. Vamos lá. Perímetro. Então, o que é perímetro? É a soma a dois lados da figura. Eu vou somar os lados da figura. Então, vamos lá, pessoal. Malandramente, eu já vou somar os pedaços iguais, os pedaços equivalentes. Então, 6 mais 6 vai dar quanto? 12. 10 mais 10, né? Por quê? Quanto é que dá 5 mais 5? 10. Mais 10? 20. Mais 3,5 mais 3,5. Vai dar 7,2. Então, o perímetro dessa figura vai ser igual a 39,2 o quê? Métodos. Métodos. Então, repetindo, pessoal. Vamos lá. 6 mais 6, perímetro. É a soma a dois lados. Então, 6 mais 6, 12. 5 mais 5, 10. 5 mais 5, 10. 10 mais 10, 20. 3,6 mais 3,6, 7,2. Somando esses caras, vai dar 39,2 o quê? Métodos. Com certeza, tem isso nas opções. Olha lá, pessoal. 39, né? Retificando. Eu falei 36, né? Retificando. 39,2 metros. O nosso gabarito. Vou apagar aqui a questãozinha. Nosso gabarito. Seria o quê, pessoal? Sem trocar ideia. Letra E.